Tenho Rockies pra que me dedicar Tudo isso aqui é muito mais fácil de ganhar Porque eu uso o REC Vocês são todas muito leves Como speed, passo como flash Porque eu uso o REC Ativo meu posse e filho Mata em 3 segundos 7 Porque eu uso o REC Vou rodar com esse flag Quebra até a barreira do lag Porque eu uso o REC Se denunciar eu desligo Então fica quieto e não se intermete Mas a partir daqui já tá Gigi Eu não tenho a menor pena de você Agora eu quero ver você me derrotar Você não consegue nem me encostar Porque eu uso o REC Vocês são todos muito leves Como speed, passo como flash Porque eu uso o REC Ativo meu posse e filho Mata em 3 segundos 7 Porque eu uso o REC Vou rodar com esse flag Quebra até a barreira do lag Porque eu uso o REC Se denunciar eu desligo Então fica gan... POR TECMO Começa a treinar Se eu tá louco Eu tenho REC Pra que me dedicar Por isso aqui é muito mais fácil de ganhar Porque eu uso o REC Vocês são todos muito leves Como speed, passo como flash Porque eu uso o REC Ativo meu posse e filho Mata em 3 segundos 7 Porque eu uso o REC Vou rodar com esse flag Quebra até a barreira do lag Porque eu uso o REC Se denunciar eu desligo Então fica quieto e não se intermete Mas a partir daqui já tá GG Eu não tenho a menor pena de você Agora eu quero ver Agora eu quero ver Você me derrotar Você não consegue nem me encostar Porque eu uso o REC Vocês são todos muito leves Como speed, passo como flash Porque eu uso o REC Ativo meu posse e filho Mata em 3 segundos 7 Porque eu uso o REC Vou rodar com esse flag Quebra até a barreira do lag Porque eu uso o REC Se denunciar eu desligo Então fica quieto e não se intermete